E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo de rumores e lançamentos da semana, então se liga aí, tem muita coisa legal hoje no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque ajuda demais na divulgação. E também vou pedir pra você me seguir lá no Instagram, que eu tô levando vários conteúdos bem legais pra lá, review de tênis e tudo mais. Então se você não me segue, arroba tbborges lá no Instagram. E esse final de semana, em dia, vai ter vários lançamentos bem legais no site da Nike. E o mais importante é a colaboração da Nike com a Fear of God, o modelo Fog 1, que é aquele cano mais alto. Eu particularmente tô gostando bastante dessa sujeita, não era um tênis que eu gostava tanto, mas agora eu tô achando bem legal. E a versão Triple Black chega agora, dia 25. O retail é um pouco alto, é o retail de R$ 1.400, e lá fora é um retail de R$ 350, então é um retail realmente mais alto. Então se você tá afim dessa colaboração, sábado, 10 horas da manhã no site da Nike, você vai poder tentar garantir seu par. E eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira tentar o seu. E também no dia 25 a gente vai ter o lançamento do Jordan 4, o Rasta, que eu já falei sobre ele aqui no canal há um tempinho atrás. Mas ele é feito pras meninas, então ele vem em numeração feminina. Eu não sei se a grade é estendida ou não, chegando até os sizes mais altos masculinos. Mas ele sai aqui no Brasil também, dia 25. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição também. E mais um lançamento do sábado, dia 25, é o Air Max 97 Metallic Gold. Ele tem o cabedal inteiro dourado, então se você gosta da silhueta do Max 97, já tenta garantir seu par também no dia 25. E o link vai estar aqui na descrição também. E pro dia 28, a Adidas vai lançar um pack gigantesco com o Pharrell Williams, que é um artista que colabora sempre com a Adidas. E vão ser várias silhuetas lançadas no dia 28, o Continental, o Campus, o Nisa High, o SC Premier. Então vão ser várias silhuetas em que o Pharrell Williams interviu. Todas meio que num tom bem cremezinho, o lace colorido, mas num tom pastel. Eu achei bem legal essa colaboração. Então dia 28 vai ter disponível no site da Adidas. E também no mesmo dia, três novas cores do Adidas Superstar, em colaboração com a Ruma Made, que também é uma marca afiliada ao Pharrell. O Pharrell é um dos sócios dessa marca. Então a Ruma Made vai colaborar com a Adidas em três novas CWs de Superstar, que vão estar disponíveis também no dia 28 no site da Adidas. Então se você está afim de alguma dessas silhuetas, é só você conferir no site da Adidas dia 28, na próxima semana, então fica ligado lá no site deles. E duas CWs também estão programadas pra sair essa semana do Easy 700, a primeira no dia 24 é o Easy Phosphor. Ele tem o cabedal todo neon. É uma cor bem interessante, assim. A mídia é preta, então tem um contraste bem legal. Mas ela vai ser extremamente limitada. Ela vai ser lançada somente em Nova York, Londres e Tóquio. E no dia 25 a gente vai ter o lançamento da CW Bonnie, que é uma CW um pouco mais fácil de usar. Ela tem um tom meio terra, que o Kanye West inclusive tem usado bastante nas suas silhuetas. Então dia 25 a CW Bonnie sai, mas também extremamente limitada, saindo só em Los Angeles, Paris e Xangai. Então se você está interessado em uma dessas duas cores, é bom você ativar seus contatos fora do país, porque elas infelizmente não saem no Brasil. E provavelmente elas vão ter um recel bem alto, por conta delas serem bem limitadas. Poucas cidades no mundo, só seis cidades no mundo inteiro vão receber esses tênis. Então pode esperar um recel bem alto, envolvendo essas duas novas cores do Easy 700. E como a maioria de vocês deve saber, o documentário The Last Dance, falando sobre a última temporada do Michael Jordan no Chicago Bulls, em que eles foram campeões, acabou de estrear na Netflix, saiu aqui no Brasil segunda-feira. Mas no domingo ela teve uma estreia nos Estados Unidos, na ESPN americana. E durante o lançamento eles tiveram um shock drop do Jordan 5 FireRed, que esse modelo também vai ter um lançamento global mais abrangente, previsto para o dia 2 de maio. Então, para o mês que vem, nas próximas semanas, a gente deve ter esse lançamento, que inclusive está confirmado aqui no Brasil. Então, dia 2 de maio, a gente já deve ter o lançamento do Jordan 5 FireRed, que é uma CW OG. Então, se você é fã do Jordan, fã de Jordan 5, com certeza você deve ir atrás, porque é uma CW bem importante. E falando de Jordan, esse ano a gente teve o lançamento do Jordan 1 Varsity Red, que foi limitado em 23 mil pares no mundo inteiro. Ele veio com a tag, que vinha nos Jordan 5 de 85... nos Jordan 5, não, nos Jordan 1 de 85. Então, é uma CW remetendo ao começo da carreira do Michael Jordan. E uma versão low dessa CW está sendo prevista para sair esse ano também. Ainda não tem uma data de lançamento oficial, e nem se realmente esse par vai sair. Mas se você gostou muito dessa cor, que foi extremamente limitada, 23 mil pares no mundo só, talvez a versão low seja uma alternativa para você. Vamos ver se essa versão vai ser um pouco mais abrangente, se ela realmente vai sair, e torcer para que ela venha para o Brasil também. E é sempre bom lembrar também que todas essas datas, elas podem sofrer alterações por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Então, elas podem ser adiadas, ou até canceladas para o ano que vem. Então, é bom lembrar que todas essas datas podem sofrer algum tipo de alteração. E o Air Max 97 vai receber mais uma vez a colaboração com a Undefeated. Já foram lançadas duas cores, uma branca e uma preta. E agora a gente vai ter um lançamento de mais três novas cores. Ainda não foi confirmado uma data de lançamento, e nem imagens oficiais. Mas essas daqui devem ser as cores utilizadas. Então, a gente já tem alguns mockups das pessoas desenhando mais ou menos como que deve ser a colaboração a partir da descrição das cores que eles viram nos rumores. Então, a gente deve esperar algo bem parecido com essa daqui. Então, se você é fã do Air Max 97 e da Undefeated, pode esperar que esse ano a gente vai ter mais três CWs vindo por aí. Bom, e a Rebook junto com a Nice Kicks está preparando um lançamento muito especial utilizando a silhueta do Alan Arverson, o Rebook Question Mid. Para quem não sabe, um dos hobbies do Iverson é a pescaria. Então, o tema dessa parceria é exatamente esse hobby. Então, a gente vai ter uma special box que é aquelas gavetas, aquelas caixas de pescaria. Então, dentro vai vir um bucket hat, que é bem tradicional dos pescadores lá nos Estados Unidos. Algumas discas. Então, é um pack bem especial. Provavelmente, ele não deve chegar no Brasil. Ainda não tem uma data confirmada para o lançamento dessa collab. Então, vamos esperar mais atualizações. Mas, com certeza, se você é fã do Iverson ou fã de pescaria, vale muito a pena ir atrás desse modelo. E uma CW bem icônica do Jordan 5, que é a Fresh Prince, do Um Maluco no Pedaço. Vai ser relançada esse ano. Algumas fotos já começaram a sair. Ainda não tem uma data oficial para o lançamento dessa CW. Então, vamos ficar mais atentos a futuras notícias. e torcer para que ela venha para o Brasil também. E o Lebron 17 vai receber a sua versão AD, que é uma coisa bem tradicional nas linhas do Lebron. Para quem não sabe, o AD mistura várias cores daquela silhueta em um pé só. Então, cada pé é diferente do outro. Cada detalhezinho do pé é de uma CW daquela silhueta. Então, a versão 17 do AD também vai sair esse ano. Ainda não tem uma data de lançamento. Algumas fotos e alguns vídeos já foram vistos por aí. Eu sou um grande fã de o AD. Eu acho esse esquema de cores bem legal, misturando várias CWs importantes. Eu gosto muito. O Lebron 17 não é uma silhueta que me agrada tanto. Mas se você é fã de Lebron, os Lebrons o AD sempre ficam bem legais. E essa é mais uma versão que vai sair esse ano. E para os fãs de Dunk, duas colaborações foram confirmadas também para esse ano. A primeira é com a Medicon, que faz vários Toys, vários Bear Bricks, que são bem famosos ao redor do mundo. E essa parceria já teve várias versões. Então, mais uma versão vai ser lançada esse ano. Dessa vez, o cabedal todo preto, só com o simbolozinho, o arroba da Medicon, na parte de trás do tênis. E o cabedal, ele é todo em Pony Hair. Com certeza vai ser uma colaboração muito, muito disputada. Assim como as primeiras versões foram. E hoje elas têm um resale altíssimo. Então, com certeza, a gente pode esperar que essa versão também será bem disputada. E outra parceria confirmada para esse ano, mas ainda sem uma data de lançamento também, é a colaboração com a Cactus Planet Flea Market, que inclusive já colaborou recentemente com a Nike, tanto em vestuário, como usando a silhueta do Vapor Max. Então, esse ano, a gente vai ter mais uma colaboração com a Cactus Planet e a Nike, dessa vez utilizando o Dunk. duas CWs são esperadas, uma verde bem clarinho e a outra cinza, só com o smile, com os dois sorrisinhos na parte de trás também. Muito característica nas colaborações de Dunk. Às vezes, só colocar o símbolo da marca perto do calcanhar, é bem tradicional isso nas colaborações com o Dunk. Ainda não está previsto, ainda não temos uma data oficial para esse lançamento, mas ela está prevista para o fim do ano. Então, vamos esperar por uma data oficial e torcer para que ela venha para o Brasil também. E a Jordan Brand recentemente tem relançado alguns PIs, os famosos Player Exclusives, que são cores inspiradas nas faculdades, assim como o NC que a gente pôde ver esse ano aqui no Brasil, que é inspirado na Universidade Carolina do Norte. É claro que o PII ainda tem algumas diferenças, porque ele vem com o logo da universidade no tênis e a Jordan não pode vender nada que tem o logo da universidade por alguns direitos de imagem e tudo mais. Então, eles têm relançado cores que antes eram somente PIs e agora estão lançando ao público. Então, a gente já teve Jordan 5 e Jordan 12 Michigan sendo lançados, recentemente Jordan 3 o NC. E um rumor muito forte indica que o Jordan 5 Oregon Ducks será lançado esse ano. Então, a gente pode esperar o cabedal todo verde. Infelizmente, ele não deve vir na língua o O, que é o símbolo de Oregon. e o Duck, que é a parte mais famosa do CN de Oregon, que é o que todo mundo deseja muito, que é o símbolo do pato na parte do alcalcanhar. Então, a gente não deve ver esse modelo sendo lançado com essas características. Mas a CW deve ser lançada. Ainda não existe uma confirmação do lançamento, apenas rumores. Então, ainda não tem data e nem se vai vir para o Brasil. Tomara que seja confirmado e venha para o Brasil, porque é uma CW muito, muito legal. E outro P.E. que a gente deve ver esse ano é o Jordan 13 Lucky Green, inspirado no P.E. do Ray Allen, que tem o cabedal todo branco e só a faixa lateral verde. Aparentemente, esse modelo será lançado esse ano também. Vamos torcer para que ele venha para o Brasil, porque todas essas CWs que são inspiradas em P.E. são muito legais, mesmo que elas não tenham os detalhes do próprio Player Exclusive. Vale muito a pena ter, porque são edições que a gente nunca poderia nem chegar perto de tão difíceis que elas saiam de conseguir. Então, ter uma versão lançada para o público em geral, eu acho muito legal. Tomara que essas versões sejam lançadas e venham aqui para o Brasil para a gente poder ter a oportunidade de ter esses pares. Então, se você gostou dos rumores dessa semana, comenta aqui embaixo qual que você está mais ansioso. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê semana que vem. Valeu! E é nóis! E é nóis! E é nóis! E é... E é isso! E é aí... Obrigado.